Então, pessoal, aí agora eu coloquei açúcar e canela nesse prato e aí eu vou misturar desse jeito, fazendo uma misturinha de açúcar e canela. Eu coloquei pouquinho porque eu fritei só quatro pastelzinhos doces, então não precisa encher o prato só pra quatro pastéis. Se for dez, quinze, aí você põe mais, tá bom? Vou pegar o meu pastel doce e vou passar aqui no açúcar e na canela, desse jeito. Como ele tá quente, aí ele vai pegar o gosto, ele vai pegar todo esse açúcar e esse canela que tá aqui, tá? Ó, assim, gente. Bem gostoso. Aqui a mesma coisa. Vou pegar o açúcar e a canela e vou passar nos meus pastéis. E vou colocar aqui, um por um, fazendo o mesmo processo. Dessa forma. É como se você estivesse empanando, pensa que você tá empanando o bife à milanesa, tá? Só que ao invés de você estar empanando o bife à milanesa, você tá colocando açúcar e canela. Mesma coisa, o mesmo processo. Ó, tá vendo? Tá vendo? E vou fazer isso em todos os meus pastéis doces, tá? Tá?